O empresário montenegrino tenta, desde 1971, melhorar os natais das crianças carentes de Montenegro. Inácio, como começou o seu trabalho de recolher doações para melhorar o natal das crianças? Começou nos anos 70, quando mesclou guri com menina no São José. E aí começou o natal da criança pobre, que o São José começou a dar bolsa para a criança pobre. Lá tinha as crianças mais elevadas, tinha as mais fortes. Aí começou com 30 crianças, em 1971. Aí o carro-chefe da coisa, Irmã Inilda, aquela coisa toda, né? E aí continuou. Em 2002 já pulou para 5.208 crianças. Aí em 2008, 7.038. Ano passado, 7.147. E as entregas vão se deslanchando. Em 2002 se formou um grupo, que é o grupo em sequência da Irmã Maria Inilda. E aí depois que a gente apronta todas as entregas, ela chega em Montenegro para fazer as entregas junto, né? Inácio, o teu trabalho é reconhecido já na cidade, né? Como é que tu pode garantir a credibilidade? Sim, são 39 anos agora. Tu sempre documenta bem as doações, né? Sim, a gente faz esse álbum aqui, que é o arquivo de cada ano, né? As lojas ou qualquer um doador, ó. Aqui, esse aqui não é o Criança Esperança da TV, né? Porque o Criança Esperança da TV tem 25 anos. O nosso é 39 anos e é somente no Natal. Não se faz mais nada depois. Inácio, como é que tu faz a seleção das crianças que vão receber os presentes? Ah, é assim, ó. No início de outubro, né? Já começam os presentes a chegar aos meus, né? Tipo assim, ó. Uma comparação aqui, por exemplo, ó. Bem grossinha, ó. A listagem das crianças da Criança da Criança do Clube entregue pela Paula, ó. Bem liste da mente. Todas as crianças que vão ganhar, ó. Vem nome, idade, tudo, né? E assim vai, ó. Pra não cumpridar todas as filiais lá do menor, participa. São entregues, é. Criança Trilhos, lá do menor. Tem quantas crianças cadastradas hoje? Abrigo Menino Jesus de Praga. Essas aqui são as creches. Aí depois tem que nem a boca do lixo. Lá na entrada de pesqueiro. Tem o Saco Triste na entrada do cemiteiro. Tem o Faxinal. E aí todo ano tem uma coisa nova, né? Quem quiser doar pode entrar em contrato de que forma contigo e até quando? No posto de lavagem da João Pessoa. É que na realidade ali é o Parelá, que é meu e do Cairu. Mas o pessoal conhece mais como a lavagem de carro do Cairu. Do lado da galeria, na frente do Condé Com.